Deus, o Senhor fala, que é pra nós, pedir e dar simulizar, bater a porta e ela se abrirá. Nós temos que orar o Senhor, clamar, e muitas das vezes, irmãs, nós deixamos o inimigo entrar na nossa casa, às vezes matar um parente, matar um primo, um tio, matar um irmão, às vezes um filho. O inimigo está devastando muitos lados, muitas famílias, e nós muitas das vezes somos evangélicos, mas não quer pedir, não quer se prostrar diante de Deus, não quer pedir e buscar o Senhor. Pra receber o milagre do Senhor, irmãos, eu preciso muita oração. Pra você levantar Jesus do trono, eu costumo dizer assim, eu sempre faço campanha na tarde, pra levantar Jesus do trono. Pra você levantar Jesus do trono não é difícil, não. Você consegue, nós conseguimos, Deus responde. Bater a porta e ela se abrirá, aquele que pede recebe, que busca e encontra. O fato é que muitos crentes não querem clamar. Muitos crentes estão acomodados. Estão vivendo na era dos seis horas por mim. Existem pessoas que levantam a grupo, irmãos, e dentro do grupo do WhatsApp fica pedindo, irmãos. Vocês olham comigo, eu estou muito necessitado. Mas você não vê um áudio de oração que a pessoa faz. Eu não estou falando aqui, irmãos, de crente de banco, não. Estou falando de obreiros. Estou falando aqui de vasos. De pessoas que podem estar se humilhando diante do rei Jesus. Se humilhando diante da presença de Deus para buscar o socorro que necessita. E quando eu olho, irmãos, quantas vezes nós enfrentamos lutas na nossa vida. Para nós perdermos o foco, perdermos o alvo. Irmãos, a Bíblia fala, louvado seja Deus, que os que confiam no Senhor são como um monte de sião. Que não se abala. Não se abala, mas permanece para sempre. Se eu olhar para ela prostituta, Raabe, quando ela ajudou os espias, o que ela fez? Após ela ajudar os espias, ela falou, Senhor, tenha dó de mim e da minha família. E os espias, assim como eu te socorro, eu socorro a minha casa. E os espias, ela falou, se coloca o filho de escarnate. Na janela, porque já vai ser destruído, mas a parede da tua casa não vai cair, irmãos. Pela fé daquela mulher que ficou registrada no livro de Hebreus. Ficou registrada no livro de Hebreus, como exemplo para mim e para você. Sobre a fé de uma prostituta. Raabe era uma prostituta. Mas ela reconheceu a soberania de Deus. Ela reconheceu que Deus ouve aqueles que pede. E ela falou para os espias, eu conheço Deus que abriu o mar vermelho. Eu conheço o Deus de Moisés. O Deus de Zá, que abriu o mar vermelho. Eu sei, espias, eu sei que esse Deus vai dar a Jericó na tua mão. Para a fé da sua mulher. Não deixe que a minha família abriu a beleza. Agora vem viver um pouquinho. Vem viver um pouquinho que a prostituta. Entra na casa da prostituta Raabe, junto com o pai, junto com a mãe, junto com os dois irmãos. Que ali agora ela está dentro de casa e começa agora. Deus começa a tremer o toque da trombeta. Começa a tremer os fundos. Como começa? E diz o Manoá que afundou na terra. Irmãos, afundou na terra. Mas a parede da casa de Raabe ficou intacta. Raabe estava vendo ruído lá fora. Mas a parede de casa estava intacta. Eu não acredito que Raabe estava dentro. Raabe estava ali dentro e Raabe estava dizendo assim, pode cair no muro de cá até o final. Pode cair daqui até o final. Mas a minha casa não vai ser abalada. Minha irmã, a sua casa não pode ser abalada. Porque você tem que ter fé no potencial que Deus já colocou na tua mão. Que ele te tirou, mas as covas. Ele colocou você aqui. Colocou a mão no dedo. Colocou as alvacas. Colocou a veste nova. Você não é um chãozinho da laje, não. Você é um stress representante. Colocou a mão no dedo. Nós somos representantes de Deus. Sua nação é deita. Você não é qualquer um. Glória a Deus.